Bem, nessa apresentação eu vou discutir sobre o primeiro padrão, um dos padrões mais importantes do tórax, que é a consolidação. A consolidação é conhecida como doença do espaço aérea e resulta da substituição do ar alveolar por algum tipo de material. Esse material pode ser um material inflamatório, um material transudativo ou outros materiais como células. E, claro, a pneumonia é de longe a causa mais comum da consolidação. Todavia, nós não podemos considerar todo tipo de consolidação uma doença infecciosa pulmonar. As principais causas da consolidação relacionadas ao seu conteúdo são, No caso do líquido transudativo, a insuficiência cardíaca, insuficiência renal e a baixa albumina. No caso do processo infeccioso exudativo, as pneumonia. Dentre elas, as pneumonia virais, bacterianas, fúngicas, por outras causas. Sangue do trauma, nas contusões, e aí nós podemos ter associada a consolidação lesões parenquimatosas, pneumotórax, fraturas de arcos costais. Por isso que é importante viabilizar o contexto. E no conteúdo celular, principalmente as neoplasias. Aqui no caso, as adenocarcinomas, a sarcoidose, assim por diante. Bom, quando a gente fala de avaliação radiográfica, a gente precisa conhecer e reconhecer os principais sinais. Então, aqui eu separei os principais sinais em cinco grupos ou categorias. A consolidação é uma opacidade homogênea e ela causa o apagamento dos vasos pulmonares. Então, nós temos os vasos pulmonares que são hiperatenuantes ou radiodensos, formam a estrutura broncovascular. E a pneumonia ou a consolidação é a equiparação dessa densidade. Então, ela acaba obliterando os vasos pulmonares. O volume, ele pode ser perdido, mas é uma pequena proporção apenas. Na grande maioria das vezes, nenhum volume é perdido. O que pode acontecer é ceder a fissura ou a cisura, dependendo da topografia da consolidação. Ela também é relacionada a contornos mal definidos, contornos imprecisos, já que nós temos vários estágios da consolidação. Então, dependendo do estágio, ela tende a apresentar broncogramas aéreos. Entretanto, em contato com a pleura, nós temos um volume mais definido. Uma outra característica das consolidações é a presença do sinal da perda da silhueta. Ou seja, quando eu tenho um aumento da densidade dessa consolidação que se aproxima da densidade da estrutura adjacente, eu tenho o borramento ou o apagamento dessa estrutura. Isso acontece no diafragma, quando do lobo inferior, ou acontece na borda cardíaca direita ou esquerda, quando do lobo médio ou do lobo superior esquerdo. Bom, o broncograma aéreo não é patognomônico das consolidações parapneumônicas ou pneumônicas, a gente consegue identificar broncogramas aéreos em outras etiologias. Entretanto, é um marcador importante, já que nós temos um bronquio pérvio preenchido por ar entre meio a uma consolidação. Então, aqui é uma radiografia normal para comparação. Sempre é importante conhecer e reconhecer o normal para, então, a partir desse aspecto de normalidade, possamos identificar as alterações. Aqui eu tenho uma representação de uma radiografia normal e mostrando no perfil a distribuição dos lobos. Então, aqui eu tenho no pulmão direito a topografia dos lobos superior, médio e inferior e no pulmão esquerdo as topografias do lobo superior e inferior. Essa imagem é importante, já que nós temos no perfil uma sobreposição dos dois pulmões. Mais uma vez, a identificação da radiografia normal. Esse esquema, essa ilustração, eu vou utilizar ela para a gente poder representar melhor as alterações. Então, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma opacidade homogênea, certo? Em contato com a fissura, ela está bem definida. Do lado oposto, ela está mal definida. Não ocorre perda de volume, ou seja, não ocorre aqui o deslocamento das estruturas, seja a traqueia, seja do hilo pulmonar. Ocorre, pelo contrário, um abaulamento da cisura menor. Ela acaba cedendo. Eu tenho uma presença de broncogramas aéreos. E o sinal da silhueta aqui é dado com a linha para a vertebral direita. E o sinal da silhueta aqui ele é representado como a perda da linha para a traqueal direita. Eu não consigo identificar a linha para a traqueal direita. Que aqui na radiografia normal seria essa linha aqui. A linha para a traqueal direita, mais densa. Então, ela está obliterada devido ao aumento da densidade. No perfil do mesmo paciente, a gente consegue caracterizar a lesão como uma lesão do lobo superior direito. Inclusive, se a gente fosse traçar as cisuras aqui, eu teria... T4 está aqui. Então, aqui eu teria o lobo superior, médio e inferior. Olha como a cisura foi abaulada. Então, ela cedeu. Ela veio parar aqui. Olha lá. A representação da cisura. Bom, o que seria o sinal da silhueta, então? O sinal da silhueta, ele nos remete à perda da definição das estruturas que estão se tocando, próximas uma da outra. Aqui, no caso, representando uma consolidação, um aumento da atenuação, que está borrando ou indefinindo a borda cardíaca direita. A borda cardíaca direita está em contato com a estrutura do pulmão direito, que é o lobo médio. Então, se eu tenho a consolidação do lobo médio, que está em contato com a borda cardíaca direita, eu tenho essa perda da definição. Olha lá. Então, lobo médio está em contato com a área cardíaca. Uma consolidação do lobo médio se sobrepõe à silhueta. Daí vem o termo sinal da silhueta. Quando eu tenho uma lesão, uma consolidação, que se encontra borrando a borda diafragmática direita, significa que essa lesão se encontra na topografia do lobo inferior direito. Por quê? Porque grande parte do diafragma está em contato com o lobo inferior direito. Eu tenho uma perda da definição, ou seja, o borramento da borda diafragmática. Isso vale muito a pena quando eu não tenho condições de solicitar e realizar a incidência em perfil, já que com as duas incidências eu consigo caracterizar lado e lobo. na incidência frontal lado direito ou esquerdo. Na incidência em perfil lobo. Lobo superior médio e inferior do lado direito. E do lado esquerdo apenas o lobo superior e o lobo inferior. Bom, em relação ao pulmão esquerdo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma lesão que está borrando a borda cardíaca esquerda. Essa lesão se encontra na topografia do lobo superior esquerdo. Por quê? Porque eu tenho aqui um segmento chamado segmento lingular que está em contato com a borda cardíaca esquerda. E as lesões que borram o diafragma e poupam a borda cardíaca esquerda? São lesões do lobo inferior esquerdo. Eles acabam borrando o diafragma e poupam a borda cardíaca esquerda. Na incidência lateral do tórax é imprescindível que tenhamos que reconhecer as principais estruturas ou áreas. Então, eu tenho duas áreas chamadas de triângulos ou espaços retroexternal e retrocardíaco que são radiolucentes ou radiotransparentes e três áreas radiopacas ou radiodensas que são a área cardíaca ou hilo pulmonar e a coluna vertebral torçal. Na radiografia em perfil elas são reconhecidas como espaço retroesternal e espaço retrocardíaco que são radiolucentes ou radiotransparentes. Já as áreas densas são a área cardíaca o ilo pulmonar e a coluna dorsal torácica que aqui nós temos a representação do gradiente. O que é o gradiente? O gradiente é a interface de densidades radiodensa e radiotransparente. Então, radiodensa ou radiopaca na sua porção superior e radiotransparente ou radiolucente na sua porção inferior. O que é o sinal da coluna ou sinal do gradiente? O sinal do gradiente é quando eu tenho o borramento desse gradiente radiopaco para radiotransparente. Então, olha lá. Um exemplo. Eu tenho um infiltrado ou uma consolidação na topografia do lobo inferior direito ou esquerdo que borra o gradiente inferior. Então, esse gradiente ele começa branco ele fica transparente e volta a se tornar radiopaco. Olha lá. Tá? Essas lesões são lesões do lobo inferior. Mais um sinal do gradiente mais sutil. Ó. Perfil. O perfil branco preto branco radiopaco radiotransparente radiopaco. Então, aqui eu tenho um infiltrado na topografia do lobo inferior que aqui na radiografia frontal ele nos remete a essa região do lobo inferior aqui inclusive borrando parte do diafragma e obliterando a região retrocardíaca. Por que é importante reconhecer o sinal do gradiente? Porque o sinal do gradiente ele é visto na radiografia em perfil e pode na radiografia frontal não ser identificado. Então, aqui ó. Esse exemplo é o exemplo do caso anterior de um paciente que foi tratado. Então, foi feito um controle evolutivo. Olha como é que estava o infiltrado inclusive retrocardíaco confirmado aqui com uma perda do gradiente e olha depois do tratamento foi feita uma nova radiografia então foi resolvido esse infiltrado e a radiografia frontal mostra uma área totalmente preservada nesse momento. Então, alguns sinais eles podem ser sutis. Então, aqui eu tenho um sinal bem característico do que seria uma consolidação do lobo superior direito mas aqui já nem tanto é outro paciente mostrando novamente uma consolidação do lobo superior direito inclusive associada a uma obliteração do recesso costofrênico lateral direito. Então, eu estou diante de um pequeno derrame pleural de origem parapneumônica. e na tomografia? A tomografia então desse paciente ele nos evidenciou uma opacidade um aumento da atenuação apagando obliterando os vasos ó aqui estão os vasos então os vasos estão obliterados tá com presença de broncogramas aéreos perceba que não existe desvio das estruturas tampouco perda de volume tá bom então isso aqui são os vasos normais e aqui são vasos que estão obliterados estão apagados tá então fica fácil da gente aplicar o sinal da silhueta então olha aqui eu tenho uma consolidação tá bem definida certo que está borrando a bórdula cardíaca direita então olha lá estou diante de uma lesão no lobo médio inclusive essa lesão ela tem uma característica particular aqui que é o que ó ela aponta para o centro então ela aponta para o centro ela acaba puxando algumas estruturas então eu estou diante de uma atelectasia ó está puxando aqui elevando o lobo médio e com isso parte do lobo inferior o hilo pulmonar também está sendo retraído tá em sentido da lesão então estou diante de uma consolidação com componente atlectásico perda de volume olha aqui consolidação borrando o que borrando a borda diafragmática direita então se borrou a borda diafragmática direita eu estou diante de uma alteração do lobo inferior direito olha como poupou aqui a borda cardíaca direita então poupou poupou a borda cardíaca direita e borrou a borda diafragmática direita esse caso é para vocês entenderem que não apenas as consolidações mas qualquer lesão do espaço aéreo eu consigo caracterizar com sinal da silhueta então olha eu tenho aqui vários aspectos consolidativos inclusive de aspecto intersticial algodonoso associado a um desvio das estruturas mediastinais olha aqui a traqueia desviada aumento de capacidade pulmonar com bronquiectasias então existe uma tração aqui tanto diante de uma lesão intersticial essa lesão ela borra o diafragma direito então olha aqui ela está no lobo inferior direito são bronquiectasias aqui uma opacidade uma redução da transparência que borra a borda cardíaca esquerda então eu não consigo determinar a borda cardíaca esquerda essa lesão essa consolidação ela é do lobo superior esquerdo e aqui o oposto eu tenho uma redução da transparência no terço inferior esquerdo que preserva a borda cardíaca esquerda mas não preserva a borda diafragmática esquerda então estou diante de uma consolidação no lobo inferior esquerda outro caso esse aqui é um caso que eu mostrei no início como exemplo de uma radiografia em perfil da perda do gradiente então aqui confirmando essa alteração é do lobo inferior eu não sei se é direito ou esquerdo apenas olhando o perfil entretanto quando eu avalio a incidência frontal borda diafragmática preservada borda diafragmática borrada então aqui eu estou diante de uma consolidação do lobo inferior esquerda mais uma alteração lobo inferior esquerda porque preserva a borda cardíaca esquerda sinal do broncograma aéreo visto em uma radiografia de um paciente de um pulmão em Sara então eu consigo determinar várias consolidações bilaterais uma redução difusa da transparência sem perda de volume então o volume ele está preservado ele está mantido então os broncogramas aéreos aqui carregando ar entremeando as consolidações na tomografia computadorizada é assim que eu identifico os broncogramas então bronquios com ar pérvios com ar entremeando as consolidações isso me ajuda a diferenciar consolidação de derrame então aqui parece que eu tenho derrame porque esse broncograma aéreo ele não vem até a periferia aqui também estou diante de um componente de derrame pleural